Meus amigos, minhas amigas, tudo bom com vocês? Que legal, hein? 2021 chegamos juntos, firmes e fortes. Eu e vocês, juntos mais um ano. Muito obrigado pelo carinho, pela força, pela dedicação em construir o nosso canal cada vez mais forte, cada vez melhor. Juntos, há 5 anos, nós construímos o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já estamos no Instagram, nós já estamos no TikTok, estamos na plataforma do YouTube com muito fervor, graças a vocês, aos mais de 650 mil inscritos, aos mais de 80 milhões de views, são mais de 65 mil views por dia. Pessoas novas entrando no canal, inscritos, membros, a comunidade de membros do canal, iniciante, pleno, amo Alta Renda, Black Card Luxo. Meu muito obrigado por todos vocês. Meu muito obrigado por vocês estarem fazendo parte desta comunidade. 2021 realmente foi um ano repleto de realizações, de conquistas. Membros inscritos, meu muito obrigado e felicidades para todos vocês. E que 2022 seja um ano de muitas realizações para todos nós. Um feliz Natal, um feliz Ano Ano Novo, para a família de vocês, para todos vocês, com muito fervor. E que 2022 estejamos juntos, eu, vocês, nos novos quadros, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. 5 anos juntos, nem parece que passou tudo isso, mas chegamos a mais de 5 anos do nosso canal, eu e vocês juntos aqui. Meu muito obrigado pelo carinho, pela força e mais uma vez, um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Natal e um feliz Ano Novo.